Então pessoal, o canal GD Filmes e Fotos está chegando aqui agora com esse Fiat Palio 2001 Fiat Palio 2001, a gente está trazendo agora aqui para vocês Está querendo comprar um carrinho popular? Esse aqui, pode ser uma opção agradável para você Pessoal, deixa eu mostrar para vocês essa frente aqui desse carro Peço deixar vocês que ainda não é inscrito Se inscreva aqui embaixo e deixe seu joinha Vamos mostrar para vocês aqui a lateral desse veículo Observem todos esses detalhes que a gente está trazendo aqui para vocês Pessoal, vamos dar um giro aqui Aqui atrás já conta com um desembaçador de vidro Está aí um carro simples, um carro básico Mas que pode atender a sua necessidade Vamos continuar seguindo aqui Peço desde já a vocês que fiquem com a gente até o final desse vídeo Que está muito bom Pessoal, dá uma olhada aqui nessa pintura do teto Observem todos esses detalhes Vamos embarcar aqui no veículo Dá uma olhada nessa bancada Toda certinha, de porta-malas É até que aceitável o tamanho do porta-malas para o veículo Dá para você acomodar bem, são as bagagens, tá bom? A bancada daqui de trás está toda certinha Em tecido Conta com encosto de cabeça para dois ocupantes Não tem risco, não tem arranhões O capete do carro está bem interessante também Vamos continuar seguindo aqui Deixa eu mostrar para vocês aqui a parte da frente Que já conta com vidros elétricos Já adiantando aqui para vocês Pessoal, o veículo não possui direção hidráulica Tá certo? A direção é comum Mas vem com ar-condicionado E vidros elétricos Deixa eu mostrar para vocês aqui esse quadro de instrumentos Deixa eu mostrar para vocês aqui Como está a situação daqui do montão Aproveitar que o capô está levantado Desde já queremos agradecer ao proprietário Por estar aqui passando informações aqui para nós Na durta você pode pausar o vídeo Deixa eu aproveitar e falar aqui com ele Bom dia, amigo Bom dia Qual o nome do senhor? Giovanni Seu Giovanni Tudo prontinho, um palio? Tudo pronto Coisa boa O ar funcionando, vidro elétrico Todo em dia Reciprozinho do verde Precisa fazer algum serviço de mecânica? Nada Quatro pneus zero Toda alinhadzinha Não foi batida e virada Muito bem O senhor está pedindo quanto um carro? 11.200 11.200 Mais dá para negociar ainda, dá? É, só dá para tirar pouca coisinha Proposta de troca o senhor aceita? Não, só venda Só quer vender, né? Deixa o contato para mais informação? É 73469051 81DDD? É Esse é o WhatsApp? É o WhatsApp também Falar com? Giovanni Giovanni Basta nos comentários a sua opinião Se ficar interessado É só você ligar para o amigo E esse valor Ainda é negociável Beleza? Valeu Bem pessoal O canal GT Filmos e Fotos está trazendo agora para vocês Esse Palio 2004 Fiat Palio 2004 Agora Agora Nos acompanhe Fique com a gente até o final Que nós vamos mostrar o máximo possível Em detalhes Para você Mais um popular chegando aqui De pneu o carro está muito bom Como vocês podem observar Deixa eu me afastar um pouco aqui Para o carro caber na tela cheia para vocês Além disso O carro vem com esse jogo de rodas Que está bem interessante Observem essa lateral Esse friso Todo alinhamento do veículo Vamos continuar seguindo aqui Deixa eu mostrar essa parte de trás aqui do carro Aqui já vem com o desembaçador de vidro Está aí O popular muito aceito Você está querendo comprar um carro popular Esse aqui pode ser uma opção bastante interessante para você Vamos continuar seguindo aqui Segundo o proprietário O carro está todo prontinho Todo completo Tudo funcionando E a gente vai mostrar a interna dele A partir de agora Antes de mostrar a interna do carro Pessoal Dá uma observada Nessa pintura do teto Olha Está bem interessante Vamos embarcar aqui no veículo Aqui atrás O vidro ainda é manual A subida e descida Dá uma olhada aqui Nesse capete Nessa bancada Toda inteirinha Apesar de ser uma bancada em tecido Mas um tecido de boa qualidade Não tem risco Não tem arranhões O capete está muito bom Aceito para o ano do veículo Vamos continuar seguindo aqui Deixa eu ir aqui para a parte da frente Já conta com ar-condicionado Direção hidráulica Vidros elétricos nas duas portas Vamos aproveitar Dar uma conferida aqui no motor Desde já queremos agradecer o amigo aí Por estar aqui colaborando com a gente Para trazer informações Para todos vocês Observem todos esses detalhes Na dúvida você pode pausar o vídeo Está aqui uma bateria de boa qualidade Que vocês estão achando Vamos aproveitar e falar aqui Com o proprietário do veículo Bom dia amigo Bom dia Qual o nome do senhor? É Gabriel Seu Gabriel me fale mais uma coisa A respeito do Palio É um carrozinho Do antigo bem conservado Em 2004 Com o quadro completo A direção trava Tem vida elétrica Muito bem Mecânica está ok? Está ok Caixa de marcha boa Precisa fazer algum serviço? Tem umas besteirinhas Mas é o básico Muito bem Documentação está ok? Está ok Em dia de 2012 pago Muito bem Eu tenho certeza que muita gente aqui Está curiosa em saber De quanto está sendo a pedida dele Estou pedindo 15 mil reais nesse carro 15 mil reais? 15 mil reais Dá para negociar ainda? Dá Proposta de troca você aceita? Não Troca não só o venda Está certo Outra dúvida Ele está em média com quantos quilômetros rodados O senhor sabe dizer? 214 mil quilômetros rodados Olha aí pessoal Carro com aproximadamente 214 mil quilômetros rodados Deixe o contato para mais informação 98232400 81DDD Esse é o WhatsApp? É o WhatsApp Falar com o Gabriel Meu amigo Muito obrigado Obrigado Bom negócio Então pessoal Gostaram? Ainda não deixe seu joinha Deixa seu like E compartilhe esse vídeo Bem pessoal Estou chegando aqui agora Com essa Palio Adventure 2008-2009 Motor 1.8 Olha Deixa eu continuar aqui Seguindo E mostrando esse veículo Para vocês Observem todos os detalhes Dá uma observada Nessa lateral desse carro Deixa eu mostrar para vocês aqui Os quatro pneus do veículo Dá para você andar ainda bastante Além disso Conta com esse jogo de rodas Que está muito interessante O carro que oferece um porta-malas É bem disposto Cabe muita coisa aí Nesse porta-malas Aqui atrás Tem um sensor de garagem Desembaçador de vidro Dá uma olhada também Pessoal Nessa outra lateral aqui Deixa eu me afastar Para o carro ficar em tela cheia Para vocês poderem observar Tudo certinho Daqui a pouco Eu vou falar com o proprietário Ele vai deixar contato Você que ficar interessado Você vai ligar para ele Vai fazer negócio Diretamente com o proprietário Está querendo comprar Uma Palio Adventure Essa aqui pode ser Uma opção interessante Para você Retrovisores Possuem repetidores de seta Faróis desse carro Pessoal Não vai decepcionar Olha a quantidade De farol que tem Além disso Tem esse farol De neblina duplo Deixa eu continuar Mostrando aqui para vocês Observem também Esse detalhe aqui do teto Esse rack Pessoal Vamos embarcar aqui no veículo Aqui atrás já conta com Vidros elétricos Dá uma olhada também Nessa bancada Encosto de cabeça Para os três ocupantes Porta mala gigantesco A bancada é bem simples Está certo Precisa fazer apenas uma limpeza Mas deixa eu continuar Aqui seguindo para vocês De capete está bem aceitável Deixa eu mostrar para vocês Aqui a parte da frente Na porta lateral do motorista Temos alguns controles O vidro dos retrovisores São elétrico Travas elétricas O veículo também possui Direção hidráulica Além disso Vem com esse som Ambiente Ar condicionado Tudo funcionando Logo ali embaixo Tem saída de energia Deixa eu mostrar para vocês Aqui Esse quadro de instrumentos Aqui do veículo O que vocês estão achando Deixa aqui embaixo Nos comentários A sua opinião Estão curtindo o vídeo Ainda não deixou seu joinha Deixa seu like Aqui na bancada da frente E possui Algumas avarias Como vocês podem observar Dá uma olhada também Pessoal Nessa coluna central Desse veículo Quanto será a pedida Dessa palha Essas e outras informações Eu vou trazer para vocês Daqui a pouco Vamos continuar Seguindo aqui Desde já Quero agradecer Ao amigo aí Por estar colaborando Com a gente Muito obrigado Seu Sandro Me fale mais alguma coisa A respeito da Palio Adventure Esse carro é Duas cabeças 2008 e 2009 É um carro bom Bom primeiro Principalmente para Viajar Quem quer levar A família toda E levar coisa Principalmente na parte da mala Que é um carro grande Quem tem negócio Serve também Por exemplo A gente trabalha com roupa Para levar roupa É meio que uma estrada Sendo que fechada Um carro que cabe muita coisa Um carro muito bom Confortável E um motor de esporte 1.8 É um motor de qualidade Se tiver coragem de andar Pode apertar Muito bem Falando sobre o motor Precisa fazer algum serviço De mecânica no carro? Não Não, não Está tudo ok Documentação como é que está? Está tudo certo Bem disso Coisa boa Eu tenho certeza que Muita gente quer saber Quanto é a pedida Do veículo 27 27 mil reais Dá para negociar ainda? Dá Tem chuve Muito bem Deixe contato para mais informação É 94 75 75 12 81 DDD 81 E é WhatsApp WhatsApp, né Fala com O Sandro O DUDÉ Sandro O DUDÉ É Meu amigo Muito obrigado Bom negócio Está aí gente O que vocês acharam? Deixe aqui embaixo Nos comentários A sua opinião Se você ficar interessado É só você ligar para o amigo E ele está disposto A negociar Ainda não deixou seu joinha Deixe seu like E compartilhe esse vídeo Palio Celebration 2016 Olha que carro Olha Carro economy Todo completinho Já vem com ABS na frente Centralina Duplo airbag A gente vai mostrar em detalhe para vocês A partir de agora Então pessoal Fica com a gente até o final Não pula esse vídeo Está certo? Assiste cada segundo Que está muito satisfatório Antes de começar Peço Deixe a vocês Que se inscreva aqui no canal GD Filmes e Fotos Se inscreva aqui embaixo Clica também no sininho Para receber todas as notificações De vídeos como esse Para você Toda semana A gente traz vídeos novos aqui Então Sua participação É fundamental Aqui Para o canal GD Filmes e Fotos Vocês são peças fundamentais Aqui para nós Muito bom Ter cada um aqui Junto com a gente Olha que Palio Celebration Nós estamos trazendo aqui Para vocês Muito agradável Esse aqui é um 2016 Dá uma olhada A gente nessa lateral Observem Cada detalhe Esse carro É de um amigo aqui nosso Já conhecido De vocês De todos Que nos assistem A gente vai mostrar Em detalhes Esse carro Que está bem Interessante Vamos continuar Mostrando aqui Para vocês Essa lateral Está curtindo o vídeo Ainda não deixou Seu joinha Deixa seu like Pessoal Deixa eu mostrar Para vocês aqui O teto desse carro Olha Como está Interessante Está com a estética Muito boa Vamos Conhecer o carro Aqui por dentro Olha Cada detalhe Pessoal Que agradável A interna Desse carro Bancada Está muito boa Apesar de não ter encosto De cabeça Para nenhum Dos três ocupantes Bancos São em tecido Material de boa qualidade O capete Está muito bom Mesmo Deixa eu contar No ar Seguindo aqui Para vocês Vamos Seguir aqui Para a parte Da frente Que já conta Com vidros elétricos Nas duas portas Da frente Deixa eu mostrar Para vocês Essa coluna central Desse veículo Olha A situação Dessa bancada Pessoal Muito Agradável Como falei Antes para vocês O veículo Possui duas saídas De airbags Um Logo aqui E o outro Aqui No volante Direção Hidráulica Dá uma olhada Aqui Nesse quadro De instrumentos Além disso Conta com som Ambiente Muito bom Pessoal Viajar Espeita a música O ar-condicionado Está tudo ok Tudo funcionando Nesse carro Ali embaixo Na parte central Podemos observar O lado do console Suporte para lata E também Saída de energia Então curtei Do vídeo Ainda não deixou Sua joinha Mete o dedo No like Vamos Dar uma olhada Aqui Nesse motor Já quero agradecer O nosso amigo Aqui Já é conhecido O nosso O Zé Queiroz Pessoal Dá uma olhada Nesse motor Pessoal Olha para isso Olha o cuidado Motor Motor Bem interessante Um carro Podemos dizer assim Semi novo Olha o cuidado Desse veículo Vamos aproveitar Para o ajudado Esse carro Pode ser seu A pergunta Que não quer calar Você está pedindo Quanto nele? 33.500 Olha aí gente 33.500 reais Proposta de troca Você aceita? Aceito Muito bem Esse valor Dá para negociar ainda? Ainda dá para negociar Deixe contato Para mais informação DDD é 81998473506 WhatsApp também? WhatsApp também Falar com? Zé Queiroz Muito bem Amigo Muito obrigado Tá aí gente O que vocês acharam? Gostou? Comenta aqui embaixo Dá dúvidas? Liga aí para um amigo Para saber de mais informações Esse carro Pode ser seu E está com Uma qualidade Excelente Ainda não deixe O seu joinha Deixe seu like E compartilhe esse vídeo Palio Fire 2005 Carro popular Completinho Podemos assim dizer Mais modesta parte Pessoal Pense num carro Popular Que vende Carro Bom de montada Na verdade Não quebra fácil Econômico Esse carro Pode ser seu Você está com Seu orçamento No curto Está querendo comprar O seu primeiro veículo Para fazer Uma nova história Esse carro popular Pode ser uma opção Ideal para você Já adiantando Para vocês pessoal Os quatro pneus Foram colocados Recentemente Segundo o proprietário Está praticamente Em estado de novo Vamos conhecer Esse carro aqui Por completo Desde já Peço a vocês Que se inscrevam Aqui no canal Se você ainda não é inscrito Tá bom Deixe seu like E compartilhe esse vídeo Nas suas redes sociais O cidadão está logo ali Daqui a pouco Nós vamos conversar com ele O carro vem com Rodas de liga leve Muito agradável Esse veículo Para o ano Do carro Observe Essa lateral Esse friso Vem também Com o vidro fumê Eu colocaria No meu carro Está certo Vocês curtem Vidro fumê Comenta aqui embaixo Já adiantando Para vocês O carro Vem com ar condicionado Travas elétricas E alarme Dá uma olhada Aqui também Nessa frente O carro está interessante Pessoal Vocês estão gostando Deixe aqui embaixo Nos comentários A sua opinião Deixe eu mostrar Para vocês Aqui também Essa parte Aqui do teto Está toda inteirinha A pintura está Tudo ok Vocês ignorem Aqui esse gesso pico Está certo Graças a Deus Caruaru Tem chovido bastante E nessa manhã De domingo Não é diferente Deus tem nos abençoado E mandando chuva Aqui para nós Vamos conhecer A interna Desse veículo Dá uma olhada Aqui gente Todos esses detalhes Porta mala Para do carro Tem um espaço Interessante Dá para acomodar Suas bagagens Carro muito bom Para você viajar Bancada macia Confortável Embora ser tecido O capete do veículo Está muito bom também Observem Cada detalhe Que a gente está Trazendo para vocês Vamos seguir Aqui mais adiante Como eu falei Antes para vocês O veículo possui Ar, trava E alarme Deixa eu mostrar Para vocês aqui Esse painel Que tem esse contraste Aqui ó Do preto Para o caramelo Eu particularmente Achei interessante E vocês Comentem aqui embaixo Siga no proprietário Está tudo funcionando Ar condicionado Direção bem macia Observem Aqui também Esse quadro de instrumentos Bem simples Bancada da frente Está muito boa também Dá uma olhada Gente Nessa coluna central Desse veículo Estou curtindo o vídeo Ainda não deixou Seu joinha Deixe seu like Vamos conferir Como está a situação Do motor Desde já Agradeço ao amigo Por estar aqui Nos auxiliando A levar informações Até você Pessoal O carro está todo Cravado Como vocês podem Observar aí Na dúvida Você pode pausar O vídeo Está certo Daqui a pouco O amigo vai deixar Contato Se você quiser saber Mais informação Você vai notar O número dele Vai ligar Vai falar diretamente Com o proprietário Vai saber De mais informações Ou fazer Um bom negócio Que o carro Está muito bonito E esse carro Pode ser seu Para não ficar Apenas nas minhas palavras Deixa eu falar aqui Com o proprietário Do veículo Bom dia amigo Bom dia amigo Qual o nome do senhor? Caio Seu Caio Tudo ok com o Palio? Tudo certinho Quatro pneu Pirelli novo Tudo recente Nota fiscal e tudo Que legal né? Quatro amortecedor Com nota na garantia Bateria Moura Com nota na garantia Agora recente E o carro Segundo dono Ou seja O senhor deu Aquele talento Que todo carro precisa né? Justamente O que precisava O senhor colocou nele É uma relíquia Um porcento bem novo Muito bem Um Palio 2005 Motor Fire Motor Fire Ele tem em média Quantos quilômetros rodados Você sabe formar? Está por 142 Olha aí gente Carro com um pouco mais De 140 mil quilômetros rodados Esse carro Pode ser seu A pergunta Que não quer calar O senhor está pedindo quanto nele? 18.500 Olha aí gente 18.500 reais Dá para negociar ainda? Dá com certeza Proposta de troca Você aceita? Depende Depende né? Para mais informações Deixe contato O TDD 81 99990 3618 Esse é Zapo também? Zapo também Falar com? Com Caio Caio Meu amigo Muito obrigado Bom negócio Está aí gente Se vocês gostaram Liga aí para o cidadão Para saber de mais informações Se não deixou seu joinha Deixe seu like E compartilhe esse vídeo Canal GD Filmos e Fotos Diretamente da maior feira de carros usados do estado de Pernambuco Essa feira acontece todos os domingos A partir de 5 horas de amanhã E a gente convida vocês Para ficar aqui colado Com o canal GD Filmos e Fotos Nos acompanhar Que todos os dias Tem vídeo novo Aqui no canal Toda semana a gente está aqui Trazendo informações E os melhores veículos Usados Semi novos Você vai encontrar Aqui no canal GD Filmos e Fotos E é muito bom Ter vocês aqui Já peço a vocês Que deixe seu like E se ainda não é inscrito Se inscreve aqui no canal Clica também no sininho Para receber todas as notificações De vídeos como esse para vocês É uma satisfação imensa Ter vocês aqui Junto com a gente Pessoal Estou trazendo agora para vocês Esse Fiat Palio 2004 Olha que popular Interessante Vamos dar uma olhada aqui Nesse veículo Vem com esse conjunto de calotas De pneu Está muito bom Dá uma olhada pessoal Nessa lateral desse veículo Esse friso Cada detalhe Está querendo comprar um carro Vocês comprem com calma pessoal Não precisa ter pressa O carro que você sonha em adquirir Procura conhecer um pouco Sobre ele Está certo Sobre algum possível problema Sobre mecânica Detalhes Isso aí é fundamental Outra dica também É você ficar aqui colado Com o canal GD Filmos e Fotos E acompanhar os valores médios Dos carros Que estão sendo comercializados Aqui na nossa região Está aqui um popular Bastante interessante Motor muito bom Carro disposto Que não quebra Dá para você andar de boa Aí na cidade O carro aqui atrás Já conta com Desembaçador de vidro Pessoal Dá uma olhada também No teto Desse carro Vamos embarcar aqui Nesse veículo Olha A dúvida Você pausa Está certo O vídeo Daqui a pouco A gente vai falar Com o proprietário Ele vai deixar contato Se você quiser saber De mais alguma informação Vai falar diretamente Com o proprietário Porta-malas Desse carro Você já conhece É um porta-malas Até que equilibrado O tamanho Dá para você viajar De boa E levar Mercadoria Levar bagagem Bolsa Não vai decepcionar você Observem Todos esses detalhes Olha Vamos seguir Aqui para frente Observem Cada detalhe Aqui na frente Já tem Vidros elétricos Adiantando aqui Para vocês Pessoal O veículo Não possui Direção hidráulica Apenas Ar-condicionado Travas elétricas E ainda vem Com som ambiente A bancada Da frente Possui Alguma avaria Tá bom Observem Cada detalhe Vamos conhecer A mecânica Desse carro Se você ainda Não deixou Se você ainda não deixou Seu joinha Deixa seu like Tá aqui gente Observem Cada detalhe Motor Fire Motor Muito bom É difícil Esse motor quebrar Na dúvida Você pode pausar O vídeo Aqui Vamos aproveitar E falar aqui Com o proprietário Do veículo Bom dia amigo Bom dia meu querido Qual o nome do senhor É Camilo Camilo né Tudo ok com o carro Tudo ok Tudo prontinho Tem vidro elétrico Trava E ar-condicionado Menos direção hidráulica Muito bem Documentação tá ok Tá tudo em dia Precisa fazer algum serviço Mecânica nele Não Aparentemente não Não né Tá tudo ok Tudo certinho Ele tem em média Quantos quilômetros Rodado o senhor sabe dizer Tá com 160 mil Quanto a rodada Olha aí pessoal Aguardando o próximo O proprietário O proprietário é A pergunta é que não quer calar O senhor tá pedindo quanto nele? Eu dou ele pro R$13.500 E ainda tem negociação R$13.500 a pedida Mas tem uma caída ainda né Tem um chorinho Muito bem Pra mais informações Deixe o contato R$97.39 R$75.16 Camilo R$81.DD É Esse exato também Exato também Muito bem Falar com o Camilo Ok Meu amigo Muito obrigado Até aí pessoal O que vocês acharam? Gostou? O amigo ainda tá disposto A negociar Tá certo? Ainda tem um chorinho Na dúvida é só você ligar Ainda não deixa o seu joinha Deixa o seu like E compartilha esse vídeo Pessoal Fiat Palio Fire De 2003 Olha Tá querendo comprar um carro Seu primeiro veículo Aquele carro Bom de mecânica Que não ocupa todo espaço Na garagem Um veículo Que não tem problema Pra você estacionar Na cidade Principalmente aqui em Caruaru Que o trânsito É uma loucura A proposta desse Palio Pode ser bem interessante Pra você pessoal Um carro mais compacto Econômico Bom de mecânica E esse carro Também vem com os quatro pneus Muito bom Essa calota Tá bem interessante Dá uma olhada aqui Nessa lateral Deixa já Peço a vocês Que ainda não deixou Seu joinha Deixa seu like Aqui embaixo Sua participação É fundamental Aqui pra nós pessoal Gente Observem aqui Cada detalhe Desse carro Tá bom Na dúvida Você pode pausar O vídeo Deixa eu seguir aqui Pra o carro caber Aqui em tela cheia Pra vocês Tá gostando do vídeo Comenta aqui embaixo Continuar seguindo aqui Aqui atrás Já conta com Desembaçador de vidro Que isso aí É muito bom Principalmente pessoal Nesse tempo de chuva Tá certo Tempo de chuva Isso faz toda a diferença Então você que tem seu carro Observe aí O desembaçador de vidro Tanto o traseiro Como no para-brisa Pra você não cair Numa enrascada Observem Todos esses detalhes O carro é todo completinho Já vem com ar-condicionado Direção hidráulica Quanto também aí Com um som Pra você escutar Sua rádio preferida E vem com esse volante aqui Esportivo do GTI Olha O volante GTI Bem interessante Observem também Esse quadro De instrumentos Desse carro A bancada Tá até que Aceitável Pra o ano do veículo Tá bom Vidros elétricos Olha Quanto será A pedida Desse palio Vou contar pra vocês Daqui a pouco Pessoal Vamos dar uma olhada aqui E conferir de perto A situação Desse motor O cidadão Acabou de chegar aqui Ainda tá bem quente Aqui o motor O carro tá bem Interessante Pra não ficar apenas Nas minhas palavras Deixa eu falar aqui Com o cidadão Bom dia amigo Bom dia Qual o nome do senhor É Joel Seu Joel Tudo prontinho o carro Tá prontinho no mecânico Com o pé de tudo Tudo funcionando Agelando E a documentação Como é que tá Recebe em branco Do verdinho 2022 O carro só tá Aguardando o próximo Proprietário né Isso é verdade Que legal A pergunta é que não Quer calar O senhor tá vendendo quanto nele 12.500 12.500 É Dá pra negociar ainda Dá Dá Se eu tire alguma coisa ainda É proposta de troca O senhor aceita Em moto Isso Ou em carro menor valor E é né Ou em moto Ou um carro de menor valor Isso Pra mais informações Deixa o contato 8973 3437 81DDD Isso Esse é Zap É Falar com Joel Joel Meu amigo Muito obrigado Tá aí pessoal Popular interessante E pode ser seu Ficou interessado Liga aí pro cidadão Pra saber de mais informações Se não deixa seu joinha Deixa seu like E compartilha esse vídeo Bem pessoal Tô chegando aqui agora Com essa Palio Weekend Palio Weekend 2014 1.6 Vamos conhecer Esse carro Deixa eu começar Mostrando pra vocês Essa frente desse veículo Que já vem com esse detalhe Aqui cromado Aqui nessa grade Carro também Que acompanha É Um conjunto óptico Bastante interessante né Vem com farol de neblina também Vamos aproveitar Que o amigo acabou De levantar aqui Esse capô Deixa eu mostrar pra vocês aqui Todos esses detalhes O carro tá todo cravadozinho Lembrando mais uma vez Que é motor 1.6 Tá certo Motor potente O Palio Weekend Oferece um espaço interno Bem interessante E conta com um porta-malas Gigantesco Se a sua necessidade É espaço interno E porta-malas A proposta do Palio Weekend Pode ser interessante Pra você Tá certo Os quatro pneus É Até que é considerável Tá bom Deixa eu me aproximar Aqui pra vocês O carro não vem com jogo De rodas Apenas calota Dá uma olhada também Nessa lateral desse veículo Pessoal Toda prontinha Observe também O teto desse carro Que vem com esse rack Aqui em cima Bem agradável Vamos continuar Seguindo aqui Mostrando pra vocês Todos esses detalhes Aqui desse veículo A gente falou Sobre porta-malas Deixa eu mostrar pra vocês Gente Que porta-malas Absurdo Olha pra isso Eu acredito Que ele deve ter Em média Uns 550 litros A 600 litros Olha que interessante Conta também Com auxílio De iluminação Isso aqui faz Toda a diferença Se você estiver Em um local Escuro Olha pra isso Também vem com Desembaçador de vidro Essa É a Valeo Weekend Um carro Que tem Muito espaço Interno Principalmente Porta-malas Falando sobre Interna Vamos conhecer aqui Logo aqui atrás A gente observa Que não vem com Vidros elétricos Tá certo Agora a bancada Toda em tecido Embora ser tecido Mas é um tecido De qualidade Conta com encosto De cabeça Para os três Ocupantes Bem macia Confortável Acomoda bem Três pessoas Aqui atrás De boa mesmo Dá pra viajar Tranquilo Tranquilo Vamos Seguindo aqui Pra frente Tenho certeza Que você está Curioso Vidros elétricos Na porta da frente Direção hidráulica Bancada também Tá impecável Olhem também Essa coluna central Desse veículo O que vocês estão achando Deixem aqui embaixo Nos comentários Airbag frontal Um logo ali O outro aqui Nesse volante Observem também Esse quadro De instrumento Gente Som ambiente Tá tudo funcionando Ar-condicionado Tá ali embaixo Saída de energia Suporte pra lata Aquele carro Completinho Que pode atender A sua necessidade E esse carro Tá esperando você Pra mais informações Deixa eu falar aqui Com o proprietário Bom dia amigo Bom dia amigo Qual o nome do senhor? Valdir Seu Valdir Tudo ok com a Palio? Tudo ok Tudo primeiro Tudo novo Tudo Muito bem Quem comprar É só transferir Não precisa fazer nada Nada não Com o embanko Tudo certinho Mecânica tá ok também? Hã? Mecânica tá ok? Mecânica Primeiro novo Tudo Tudo no desconforto Muito bem A pergunta que não quer calar Você tá pedindo quanto nela? 38 38 mil reais 2014 2014 Dá pra negociar ainda Esse valor? Dá A gente conversa Deixa em contato Pra mais informação Troco no carro Troco no carro Mais velho Troco uma moto Deixa em contato Pra mais informação 99915 4484 Repita 99915 4484 81DDD? 81 Esse é Zap também? Zap também Falar com? Valdir Valdir Meu amigo muito obrigado Bom negócio Tá aí gente O que vocês acharam? Ficou interessado? Liga aí pro amigo E o valor ainda é negociável Beleza? Valeu Sabe aquele carro Que você pode adquirir Pra um trabalho Pode ser pro dia a dia Você que tem família Você que tá querendo um carro Que tem um porta-malas Que tem um ótimo espaço Espaço grande mesmo E não tá com tanta grana Pra poder investir No seu primeiro veículo Esse Palio Weekend 2002 pode ser uma proposta interessante Pra vocês O carro Ele possui 16 válvulas Motor Fire E 1.0 Pois é Vamos Seguir aqui Mas antes Deixa eu mostrar pra vocês Aqui Essa lateral Desse veículo Gente O carro também Acompanha Esse jogo de rodas Que tá Interessante Os 4 pneus Dá pra você andar Muito ainda Tá certo? Essa é a realidade Vamos mostrar pra vocês Aqui Toda essa lateral Já peço a vocês Que se não Deixou seu joinha Garante Deixa seu like Agora Tá certo? Observe também Essa outra lateral Desse veículo Vamos Dar um giro aqui Muito obrigado Por vocês estarem Aqui junto Com a gente Observe também O teto desse veículo Aqui atrás Já conta com Desembaçador De vidro O carro tá Interessante Gente Lembrando mais uma vez Que é motor 1.0 Tá certo? Motor 1.0 Vamos embarcar Aqui Nesse carro Conhecer A interna Desse veículo Lembrando mais uma vez Que é 2002 Tá certo? Observe aqui Em detalhes A bancada Aqui de trás Tá com uma pequena Avaria Já vem com encosto De cabeça Pra dois ocupantes Dá pra acomodar Tranquilo Três pessoas Aqui atrás E com folga Vamos Observar Essa parte Aqui da frente Aqui na frente Já conta com Vidros elétricos Observe esses detalhes Aqui nessa bancada Olhem também Essa coluna central O carro Possui Som Ambiente Além disso Ar condicionado Direção Hidráulica Observem também Esse quadro De instrumentos Interessante também Se detalhar aqui No painel Com esse contraste Com o caramelo Com o preto Fica interessante O que vocês estão achando Deixa aqui embaixo Nos comentários A sua opinião Pessoal Pessoal Vamos conhecer aqui A mecânica Do veículo Para saber de mais informações Bom dia Bom dia Qual o nome do senhor Marcos André Seu Marcos André Tudo ok com a Palio Tudo tranquilo Tudo beleza Ficou matriculada 2002 1.0 16 avos Tudo ok Pronto para transferir Precisa fazer algum serviço nela Não Por enquanto ela está tudo ok Muito bem Aguardando o próximo proprietário Aguardando o próximo proprietário Eu tenho certeza que muita gente Quer saber Quanto é a pedida dessa palha A pedida dela é 10 mil reais 10 mil reais Dá para negociar ainda Dá sim Nós temos aqui Precisa especial Para o pregui Proposta de troca Você aceita? Também Deixe contato Para mais informação 9 93 49 27 51 Sendo que 81 É o DDD É o WhatsApp também? WhatsApp Falar com Marcos André Marcos André Meu amigo Muito obrigado Está aí gente O que vocês acharam? Fica interessado Liga aí para o amigo Valor ainda negociável O carro está com uma proposta interessante Para você que está querendo comprar Um primeiro veículo E não quer abrir mão De um espaço E de porta-malas Gostou? Comenta? Compartilha Se não deixou seu joinha Deixa seu like Garante Deixa seu like agora Vai lá Fiat Palio Celebration 2009 Olha a qualidade Desse carro Vamos dar uma observada De pneu Está muito bom Dá uma observada Nessa lateral Em cada detalhe Que a gente está trazendo Para vocês Antes de mais nada Eu quero agradecer A todos vocês Por estarem aqui Assistindo nossos vídeos Muito obrigado Muito obrigado mesmo Está curtindo Está gostando Deixa seu like E também Compartilha esse vídeo Com mais pessoas Com seus amigos Compartilha aí também Nos grupos Está certo? Dá essa maró aqui Para o canal GD Films e Fotos Está querendo comprar Um Palio Esse aqui Pode ser uma proposta Interessante Está com a pintura Bem agradável Vamos Seguindo aqui Deixa eu correr Passar aqui Rapidinho Nesse estreito Mostrar a traseira Desse carro Para você Está aí Um carro popular Já vem com Desembaçador de vidro Aqui atrás Motor Fire O carro está Interessante Para você Que não quer Gastar muito Esse aqui Pode ser uma proposta Interessante Para o seu Primeiro veículo Está certo? Deixa eu mostrar Para vocês aqui O teto desse carro Daqui a pouco Vou falar Com o proprietário Ele vai trazer Outras informações Para vocês Deixa eu mostrar O interior Desse carro A bancada Está toda inteirinha Observem também O porta-malas Desse veículo Que dá para acomodar Suficiente Suas bagagens Um carro popular Que não abre mão De conforto Está bom? Dá para você Viajar aqui De boa Três pessoas De capeta Está tudo ok O carro é todo Completinho É um básico Completo As portas São bem suaves Vem com vidros elétricos Na parte da frente Ar-condicionado Direção hidráulica Olhem Esse quadro De instrumentos Que aqui Tem esse detalhe Aqui A gente observa Também Esse contraste Aqui Desse bege Com o preto Todo inteirinho Capete Não tem risco Bancada Está toda inteirinha Tanto a parte De trás Como a parte Da frente Não tem risco Não tem arranhões Dá um observado Também Nessa coluna central Desse veículo Pessoal Vamos dar uma olhada Aqui nesse motor A gente vai mostrar Para vocês Como está a situação Desde já Quero agradecer O proprietário Por estar aqui Nos ajudando A levar informações Até vocês Dá uma observada Aqui Na dúvida Você pode pausar O vídeo Daqui a pouco O cidadão Vai deixar contato Se você quiser saber Mais informações Vai ligar para ele E vai fazer Um bom negócio Deixa eu aproveitar E falar aqui Com o cidadão Bom dia amigo Bom dia Qual o nome do senhor? Eloy Seu Eloy Tudo ok com o carro? Tudo ok É um carro completo 2009 Celebrito Muito bem Precisa fazer Algum serviço nele? Não Muito bem Que legal O senhor está pedindo Quanto no Palio? Estou pedindo nele 23,500 23,500 Mais dá para negociar Ainda dá? Também Negocie Deixa em contato Para mais informação 9452 0521 Esse é o zap Também 81 DDD Falar com o Eloy Falar com o Eloy Meu amigo Muito obrigado Bom negócio Até aí pessoal O que vocês acharam? Liga aí para o cidadão Para saber de mais informações Fica interessado Lembrando que ele está disposto A negociar Ainda não deixe o seu joinha Deixe o seu like E compartilhe esse vídeo Na via local E aí Ainda não deixe o seu like